Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. 60 anos de educação em turismo, uma jornada de excelência. Bem-vindos a mais um podcast Nós Vós. Hoje estamos com o professor João Otanásio, o professor que há mais anos leciona no curso de turismo na Universidade Europeia. Olá, em primeiro lugar quero agradecer a tua presença. A tua vasta experiência na área de turismo e o teu longo percurso na Universidade Europeia são de grande valor para nós. Esta entrevista visa a partilha da tua experiência com a nossa comunidade académica, mas também com todos aqueles que pretendem ingressar no curso de turismo na nossa Universidade. Em relação à educação em turismo e dada a tua vasta experiência, como avalias a evolução do ensino em turismo da Universidade Europeia em termos de práticas e metodologias de ensino? Bem, então, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. É verdade que comecei a lecionar no curso de turismo em 1990, portanto já há bastantes anos, e tenho feito este percurso ao longo destes anos, lecionando nesta área, e efetivamente existem grandes diferenças relativamente à forma como os cursos são lecionados, aos professores que os lecionam e aos próprios estudantes. Portanto, eu diria que há uma mudança radical ao longo destes 30 anos entre aquilo que eram os estudantes inicialmente, com os quais me deparei na década de 90, e aquilo que acontece hoje já em pleno século XXI. As principais diferenças, quer ao nível do curso, quer ao nível dos docentes, quer ao nível dos estudantes, é que inicialmente o curso era um curso essencialmente técnico, e portanto os docentes eram maioritariamente provenientes do mundo de trabalho, muitos dos quais sem qualificações académicas, muitos docentes de línguas eram native speakers, que se iam buscar aos seus países de origem, à Inglaterra, à França, à Alemanha, na altura davam-se só três línguas, o espanhol não era uma língua ainda que era lecionada a nível do ensino superior, e muitos mesmo dos outros profissionais que lecionavam eram profissionais da área do turismo sem qualquer tipo de formação académica, e quando tinham formação académica, muitas vezes não tinham formação pedagógica. Aquilo que se verificou hoje é uma alteração radical desta postura. A maioria dos docentes da universidade são docentes que são academicamente qualificados, têm outro tipo de experiência de background do ponto de vista não só académico como pedagógico, há uma maior qualidade, não tanto na transmissão das experiências de vida, mas também dos conteúdos mais aprofundados, mais técnicos, mais académicos, portanto eu julgo que houve uma viragem nesse sentido. Por outro lado, a nível dos estudantes, eu diria que também há uma mudança de pessoas que muitas vezes no início preparavam-se para, já estando no mercado de trabalho, mudar de área, e portanto eram pessoas que já tinham uma idade acima daquilo que é a idade normal dos estudantes hoje em dia, e hoje em dia deparamos-nos que a esmagadora maioria dos estudantes são estudantes em início de carreira académica, e portanto têm muitas vezes 18 anos, 19 anos, são mais jovens, são mais curiosos, têm menos mundo, mas têm outro tipo de bagagem do ponto de vista científico, porque vêm muitas vezes de sair do ensino secundário. Ok, muito bem. Que desafias encontras atualmente ao lecionar em turismo? Considerando os avanços tecnológicos, a digitalização? Pronto, hoje em dia efetivamente nós temos um conjunto de desafios para, em primeiro lugar, captar a atenção dos jovens, o que nem sempre é fácil. Hoje em dia no mundo das novas tecnologias, porque estamos perante um conjunto de pessoas, por um lado há vidas de conhecimento, mas por outro lado muito ligadas às novas tecnologias, muito ligadas às redes sociais, muito dispersas, e portanto o primeiro desafio é captar a atenção deles e fazer ver que, efetivamente, o que eles vão ali aprender podem, ou pode, e na maior parte dos casos, ser determinante para o seu futuro e para a forma como eles se afirmam no mercado de trabalho. Por outro lado, temos um conjunto de ferramentas que anteriormente não tínhamos. E, portanto, hoje em dia conseguimos dar aulas de forma muito mais pedagógica e lúdica até do que fazíamos há 20 ou 30 anos atrás, onde tínhamos um quadro onde escrevíamos a GIS normalmente e pouco mais, e às vezes já foi uma revolução usar os acetatos, que já não se usam hoje em dia, e, portanto, hoje em dia temos um conjunto de novas ferramentas, de novas tecnologias, de novas metodologias que podemos utilizar para, por um lado, aprofundar os conhecimentos dos estudantes e, por outro lado, para tentar captar mais a sua atenção, para dinamizar mais as sessões, para os envolver mais. Damos um enfoque mais prático do que aquele que se dava há alguns anos atrás, onde, até anteriormente ao processo de Bolonha, era um bocadinho um ensino magistral em que o professor, basicamente, debitava a matéria e os alunos tiravam apontamentos. Isso hoje em dia. Nós, maioritariamente, fornecemos um conjunto de elementos aos alunos para eles poderem preparar-se fora das horas de contacto e, nas horas de contacto, aproveitamos para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, colocar casos práticos. Portanto, é um tipo de ensino diferente. Eu penso que com uma metodologia mais atrativa e mais estimulante do que era anteriormente. Considerando as mudanças no setor, ao longo dos anos, como vês essas mudanças ao nível, por exemplo, de algumas transformações que tu consideres que tenham sido significativas? Pronto. Efetivamente, existiram modificações significativas até ao nível dos planos de estudo. Historicamente, os planos de estudo eram muito mais culturais do que são hoje em dia. Os alunos, muitas vezes, provinham de nichos de mercado que não tinham essa bagagem cultural e os cursos, inicialmente, eram cursos muito ligados a duas ou três áreas, como sejam as línguas e a história, porque muitos dos alunos não tinham essa bagagem e, portanto, confrontavam-se pela primeira vez com quase desconhecimento de base de línguas e com uma profunda falta de conhecimentos a nível histórico até. Hoje em dia, até porque a maioria dos alunos vêm com esse tipo de conhecimentos que lhes é dado na sua experiência antes do ensino superior, a maioria já não vem com lacunas a nível de línguas, nomeadamente o inglês e o espanhol, que são as duas línguas, hoje em dia, mais faladas pelos alunos porque as têm no ensino básico e secundário e, portanto, hoje em dia há um muito maior campo para podermos trabalhar outro tipo de matérias, outro tipo de conteúdos que, anteriormente, eram deixados um bocadinho à margem e que cada vez vão sendo mais importantes. Por exemplo, historicamente, não se dava tanta atenção ao marketing, à promoção turística, à publicidade, às novas tecnologias, eram áreas que não faziam muito sentido naquela época ou, pelo menos, eram pouco trabalhadas. Hoje em dia, são áreas determinantes para qualquer projeto no turismo e para qualquer pessoa no turismo possa vingar e, portanto, encontramos um conjunto de novas temáticas que são muito importantes na sociedade em que vivemos e que, historicamente, não eram tão tocadas nas matérias que eram lecionadas pelos alunos. Portanto, penso que houve um redirecionamento, menos, talvez, do ponto de vista cultural e, do ponto de vista científico e, de um ponto de vista mais técnico-científico. Portanto, com uma base científica, mas com alguma parte técnica e tecnológica. Muito bem, obrigada. Falar em mudanças no setor, de certa forma, é falar nos impactos da tecnologia. Já abordaste aqui alguns pontos sobre como a tecnologia está a transformar o ensino, mas também como é que o setor se pode preparar para os desafios, nomeadamente o impacto da tecnologia com novas profissões a surgir, com a inteligência artificial, com a robótica. Pois é, nós, se olharmos para aquilo que era o setor do turismo há 20 ou 30 anos atrás e olharmos para hoje, não tem nada a ver. Portanto, o setor mudou completamente. Nós, hoje em dia, maioritariamente, aquilo que eram os tradicionais atores da área do turismo, muitos deles desapareceram ou ficaram com determinados nichos muito pequenos de mercado e hoje em dia temos grandes sites internacionais que fazem ou que captam a maioria das marcações, dos agendamentos, das reservas, são feitas todas online e, portanto, aquilo que eram historicamente as agências de viagens presenciais e físicas continuam a ter um papel mas muito mais reduzido relativamente àquilo que era o tradicional. Os hotéis historicamente reservavam-se, por exemplo, através de, ou presencialmente ou através das agências de viagens, hoje em dia a esmagadora maioria das reservas é feita toda online, portanto, a tecnologia permitiu um outro tipo de oferta turística que não acontecia de antes. Por outro lado, essas novas tecnologias também trouxeram uma forma de chegar mais próximo do cliente e, portanto, chega mais perto à oferta, à procura do que historicamente acontecia. E hoje em dia, mesmo o turismo de Portugal, quando faz a sua promoção, usa muito as redes sociais, Portugal está por todo o mundo se nós olharmos para, não só para os canais televisivos internacionais, mas para as redes sociais. Portanto, a promoção teve uma evolução imensa do ponto de vista do impacto da tecnologia nessa utilização da mediatização do nosso país e das nossas ofertas. E, por outro lado, tivemos uma coisa muito importante que é nós conseguimos combater muito com esta nova postura e esta nova forma de estar e de ser, conseguimos combater um dos problemas que tinha o nosso turismo que era a sazonalidade. E, portanto, historicamente nós éramos um país que tinha uma sazonalidade imensa no turismo. Não quer dizer que, obviamente, o turismo não tenha momentos mais decisivos do que outros ao longo de um determinado ano, mas hoje em dia a sazonalidade é muito menos relevante para o turismo e o turismo é uma atividade diária, anual, é uma atividade do dia-a-dia, enquanto, historicamente, havia dois ou três momentos no ano em que tudo se decidia. Isto é muito bom até do ponto de vista profissional porque não há tanta volatilidade do ponto de vista da empregabilidade, conseguem-se outro tipo de carreiras, há outro tipo de ofertas do ponto de vista turístico e eu acho que isso é muito importante e julgo que o futuro vai continuar por aí. Quais, na tua opinião, são as oportunidades para os novos profissionais? Eu acho que os novos profissionais têm, está a haver uma mudança de paradigma no turismo e acho que essa mudança se vai acentuar nos próximos anos que é que começa a haver um turismo que vai progressivamente ser muito importante naquilo que é o futuro do turismo a nível mundial, não é só em Portugal, que é a aposta no turismo sénior. Portanto, nós hoje em dia temos um conjunto de pessoas que vivem muito mais do que viviam anteriormente, que quando atingem uma idade sénior maioritariamente têm mais condições não só de tempo mas também económicas para fazer turismo, estão em condições do ponto de vista de saúde e de capacidade muito melhores do que estavam há uns anos atrás e portanto hoje em dia uma pessoa aos 60 e poucos anos é uma pessoa que muitas vezes está reformada e que tem mais tempo para lazer e que tem outro poder de compra e portanto procura muitas vezes fazer aquilo que não teve na totalidade tempo para fazer durante a sua vida ativa portanto eu penso que o turismo sénior é um ponto que cada vez vai ser mais importante cada vez vai haver mais gente com mais poder de compra e com mais idade a procurar lazer e turismo por outro lado penso que há mercados que progressivamente vão começar cada vez mais já começaram obviamente mas cada vez mais a ser emissores de turistas que eram mercados que estavam pouco trabalhados e eram pouco relevantes a nível de peso e com a expansão económica com a melhoria das condições de vida e com também a abertura das fronteiras se conseguiram juntar é o caso dos mercados asiáticos onde se nós pensarmos que só na Índia e na China vivem aproximadamente 3 mil milhões de pessoas e que o mercado chinês é um mercado emergente nomeadamente o indiano ainda está um bocadinho atrás mas que o mercado chinês já é emissor de grande número de turistas e que esta tendência no meu entender vai continuar e vai dinamizar-se eu penso que é um mercado que nós temos cada vez mais que criar pontos e que estender as nossas ofertas a esses países porque é aí que está a possibilidade de nós captarmos mais oferta turística em relação à procura que vai haver desses mercados Obrigada Dada a tua vasta experiência tens alguma história episódio com alunos que gostasses de partilhar? Enfim tenho muitas histórias com alunos muitas histórias com alunos já encontrei alunos enquanto estava a fazer férias em muitos lugares do mundo encontrei alunos como guias turísticos quando estava na República Dominicana encontrei alunos outro dia fui a Bruxelas e encontrei um aluno em plena rua de Bruxelas que estava lá a fazer turismo e a guiar um grupo também já me passaram em várias visitas muitos alunos recordo por exemplo uma história engraçada que foi uma vez há não muito tempo que estava no aeroporto de Lisboa num daqueles dias em que é muito complicado sairmos porque havia era em pleno verão e havia uma mola humana imensa à minha frente e estava a ver que não conseguia fazer o check-in atempadamente e deixar as minhas bagagens e nisto quando já estava praticamente a desesperar eis que o responsável do setor era um ex-aluno meu que me viu na fila e que simpaticamente lá anuiu a dizer como só faltavam 30 minutos para o meu voo que eu podia digamos que contornar a fila e beneficiar desse conhecimento prévio que tínhamos e conseguimos pôr no avião portanto há muitas histórias quando vou por exemplo nas companhias de aviação é muito frequente encontrar antigos alunos meus portanto há alunos espalhados por todas as áreas e por todo o país cada vez há mais alunos com projetos turísticos eu já tive por exemplo um ex-aluno meu a trabalhar comigo num projeto de alojamento local em que basicamente fez o alojamento local de uma propriedade minha e que desenvolveu um trabalho nessa área portanto é uma possibilidade muito grande que existe hoje em dia este tipo de intercâmbios este tipo de histórias muito engraçadas que existem entre alunos e docentes ao longo das suas vidas muito bem para os estudantes que estão a iniciar agora o supercurso na Universidade Europeia mas também para os futuros profissionais da nossa área que estão agora a ingressar no mercado de trabalho que conselhos gostarias de dar então a área do turismo é uma área do turismo e da hotelaria são áreas onde é preciso ser muito resiliente não são áreas fáceis são áreas onde existem muitas possibilidades muitas potencialidades e eu o desafio que dava aos jovens e aos menos jovens àqueles que já estão no setor e àqueles que pensam vir a estudar na área do turismo e da hotelaria é que eu penso que nós ainda temos muita falta de mão de obra e ainda temos muita falta de mão de obra qualificada pronto têm que ser resilientes têm um mundo de oportunidades não só naquilo que já está instalado mas este era o desafio que eu fazia mas sobretudo para tentar dinamizar projetos próprios e ser empreendedores e ser empreendedores não significa obrigatoriamente que lancem as suas próprias empresas e lancem as suas próprias sociedades quer dizer que mesmo quando estão a trabalhar para outros sejam capazes de se reinventar e sejam capazes de apresentar novas ideias novos projetos novos desafios mesmo nos grupos para que estão a trabalhar porque esse tipo de aposta é uma aposta que normalmente fará com que as suas carreiras possam descolar não há falta de há uma grande falta de mão de obra portanto não há falta de oferta no mercado portanto os jovens conseguem muito facilmente encontrar uma colocação no mercado os salários ainda não são muito atrativos na área do turismo mas lá está como o turismo é um setor de tal forma importante no nosso país que contribui tanto para a nossa economia eu acho que se nós quisermos apostar num turismo de qualidade e é só por aí que podemos ir para nos diferenciarmos daquilo que são ofertas concorrentes mais baratas em países que têm condições do ponto de vista climático muito próximas das nossas mas que não têm as nossas infraestruturas as nossas acessibilidades os nossos equipamentos e a nossa mão de obra qualificada eu penso que há espaço para progredir e para fazer uma carreira sustentada na área do turismo apostando na qualificação na progressão na continuidade do trabalho nesta área muito obrigado João agora se me permites uma última questão em modo desafio embora já tenhas tocado aqui em alguns pontos nomeadamente nas tendências do turismo sénior quais são os grandes desafios e tendências no setor turístico e hoteleiro para Portugal mas também para o mundo para Portugal há um desafio imenso que é continuar a crescer sustentadamente este ano nós tivemos um ano maravilhoso no turismo as receitas foram de 25 bilhões de euros portanto as nossas exportações turísticas representam 20% das exportações totais do país o turismo é o setor que conta quase 10% para o nosso produto interno bruto é uma indústria dinâmica importantíssima chave para o nosso país curiosamente é uma indústria que podia ser mais acarinhada do ponto de vista governamental às vezes nem por isso é eu acho que já faz muito sentido nós termos um ministro do turismo em vez de termos um secretário de estado do turismo acho que é uma atividade de tal forma relevante que criaria outro tipo de dinâmica se tivéssemos uma pasta apenas para o turismo e não estivesse incluída no ministério da economia mas é o que tem acontecido ultimamente penso que é fundamental fundamental que nós apostemos na continuidade da diversificação da oferta turística há coisas que são aplicas erráticas que nós às vezes levamos no nosso país e até a nível internacional há uma coisa que é o grande desafio do futuro e que eu penso que é para Portugal e para os outros países que é a conciliação entre os residentes e os turistas esta é uma questão chave não podemos expor e é um movimento que ultimamente tem sido desencadeado não só em Portugal mas à escala internacional é algum antagonismo entre as pessoas que residem e as pessoas que vêm fazer turismo obviamente que o fenómeno turístico pode trazer alguns problemas a nível habitacional mas é um fenómeno de tal forma importante do ponto de vista económico que nós não podemos expor residentes contra turistas e turistas contra residentes isso é um erro crasso nós foi aprovada recentemente uma lei onde vem dar uma machadada considerável no alojamento local o que a meu ver é manifestamente errado o alojamento local nos últimos 10 anos foi responsável pela recuperação do edificado nas grandes cidades como Lisboa e no Porto nós temos hoje em dia uma cidade muito mais atrativa muito mais bonita muito mais recuperada com edifícios que não seria nada disto possível se não fosse o alojamento local e portanto não podemos dizer obrigado fizeram-nos isto mas agora está na hora de apostar apenas nos empreendimentos turísticos e matar o alojamento local eu penso que deve haver espaço para tudo que temos que fazer a coisa de forma racional e penso que este é o principal desafio no futuro é nós temos que continuar a fazer a conciliação entre os dois mundos sob pena dos turistas não terem a genuinidade que procuram quando vão para um determinado destino e onde querem conviver com as pessoas que são residentes nesses mesmos países e querem beber das suas tradições da sua cultura de toda a sua gastronomia de toda a sua envolvência e por outro lado não podemos colocar nos turistas o ónus de um problema que é muito mais vasto como seja o problema da falta de habitação no nosso país ou nas principais cidades no nosso país portanto penso que o caminho é diversificar é oferecer mais diminuir cada vez mais a sazonalidade oferecer novos novos produtos novos serviços serviços de outro tipo de valor acrescentado nós não podemos regredir e oferecer e tentar concorrer pelo preço nós nunca seremos concorrentes pelo preço temos que ser concorrentes pela qualidade o último desafio que eu acho que é chave no futuro é a questão da mão-dobra nós temos um problema gravíssimo nos países ditos do primeiro mundo portanto nos países desenvolvidos que é um problema de falta de mão-dobra gritante nomeadamente na área e no setor do turismo nós vemos que em vários projetos turísticos nós não conseguimos ter suficiente mão-dobra para responder às necessidades dos grandes empreendimentos por exemplo turísticos ou mesmo dos pequenos e médios empreendimentos turísticos e temos que recorrer a mão-dobra estrangeira isso não quer dizer que seja obrigatoriamente negativo esse recurso à mão-dobra estrangeira mas temos que estar conscientes que essa mão-dobra estrangeira muitas vezes não é qualificada e que se não for qualificada pode trazer um problema de posicionamento relativamente às nossas ofertas formativas ofertas turísticas relativamente ao mercado global e portanto acho que devemos apostar numa mescla entre a mão-dobra nacional e a mão-dobra imigrante mas temos que dar formação a essa mão-dobra imigrante não podemos lançar no mercado um conjunto de pessoas que chegam e que não têm qualquer tipo de formação e que vêm ocupar postos de trabalho apenas porque as remunerações não são muito elevadas isso é um erro que poderá custar caro em alguns projetos de investimento turístico que se faz no nosso país penso que este é um fator decisivo e temos que saber penso que isto é um outro desafio temos que saber despertar nos nossos jovens o interesse para a formação na área do turismo é assim há muito que fazer ainda nesta área há muito poucos jovens ainda comparativamente com aquilo que é a procura de no mercado de mão-dobra qualificada há muito poucos jovens eu diria que se nós formos a ver a formação na área do turismo e da hotelaria e formos ver formações que existem noutras áreas o peso devia estar totalmente invertido no sentido em que muitos mais milhares de jovens deviam anualmente procurar tirar formação avançada e graduada na área do turismo e hotelaria em comparação com jovens que vão para profissões onde os mercados já estão escutados onde se deparam com uma concorrência feroz porque não existe já nem existe presente quanto mais futuro e portanto muitas vezes os jovens deixam-se seduzir por outro tipo de ofertas que são eventualmente mais mediatizáveis mas cujas cheias profissionais são muito mais complexas e são muitas vezes um engodo que os jovens depois mais tarde veem que foram a engano e que sofrem consequências por causa disso Muito obrigado professor João Atanasio pela partilha da tua visão Muito obrigado por assistirem a mais um episódio do podcast Nós Vós no âmbito dos 60 anos do curso de turismo da Universidade Europeia O meu nome é Sofia Lopes e também sou professora de turismo Muito obrigada